A gente tem falado aqui desde o começo da edição sobre o assalto a uma empresa de valores que levou o plânico durante a madrugada. Foram muitos tiros e explosões depois que os bandidos invadiram a sede da empresa Protege e eles estavam fortemente armados. Fortemente armados. Didi Matheus! Minha tonelada passou na fronteira Os cana tá querendo dar o bote Os menorzinho não tão de bobeira Tá tendo rastreio no transporte Quem se fusiu tão na bandoleira Chegando da América do Norte Chave anda com as estrangeiras Puta que é puta só gostar de cara forte Puta que é puta só gostar de cara forte Pra ponto 50 blindado Pra ponto 50 blindado vira peneira AK-47 plus da área é brinquedo Colete a prova de bala resistente a aço Hoje na Protege nós vai levantar o dinheiro Pra ponto 50 blindado vira peneira AK-47 plus da área é brinquedo Colete a prova de bala resistente a aço Hoje na Protege nós vai levantar o dinheiro Hoje na Protege nós vai levantar o dinheiro A sede da empresa Protege ele estava fortemente armado E a tonelada passou na fronteira Os cana tá querendo dar o bote Os menorzinho não tão de bobeira Tá tendo rastreio no transporte Quem se fusiu tão na bandoleira Chegando da América do Norte Chave anda com as estrangeiras Puta que é puta só gostar de cara forte Puta que é puta só gostar de cara forte Pra ponto 50 blindado Pra ponto 50 blindado vira peneira AK-47 plus da área é brinquedo Colete a prova de bala resistente a aço Hoje na Protege nós vai levantar o dinheiro Pra ponto 50 blindado vira peneira AK-47 plus da área é brinquedo Colete a prova de bala resistente a aço Hoje na Protege nós vai levantar o dinheiro Hoje na Protege nós vai levantar o dinheiro A sede da empresa Protege ele estava fortemente armado